Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro Nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso, há muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentados sem sair do lugar Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer à frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer à frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer à frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer à frente das coisas olhando de lado Você quer à frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado